Olá, boa tarde, gente. Oi, Tyson. Estamos transmitindo ao vivo da Biblioteca Estadual do Ceará, a BESI, Biblioteca Pública, é importante dizer isso. Estamos aqui no setor que se chama Oficina do Fazer, que fica dentro do setor de obras gerais. E aí, vou mostrar para vocês, inclusive mandar um oi da Fabiola. Pessoas que estão aqui estudando e não se incomodam de ouvir a live. E, com muito prazer, a gente chega no programa de maio do Travessias Literárias. Meu nome é Fernanda Meirelles, eu estou aqui como coordenadora de ação cultural e educativa da Biblioteca. Sou uma pessoa branca, de cabelo liso, curto, cortado assim, partido no meio. Uso óculos de aro vermelho. Estou usando a farda da Biblioteca, que é uma camisa preta com alô do Governo do Estado e da Biblioteca. Atrás de mim tem um estante de livros bem vistosos, assim. E essa salinha tem vista para o dragão do mar, tem uma parede toda de vidro e, mais além, o mar. Aqui em Fortaleza, para quem está ouvindo a gente, a nossa biblioteca tem cinco andares e a gente consegue ficar lendo e vendo o mar também. O Travessias Literárias é um programa mensal que existe desde abril, não, desde junho do ano passado e ele traz um enfoque para um livro específico, que seja ele um clássico ou um livro que tem sido muito comentado recentemente. Então, já fazia um tempo que a gente queria falar sobre algum livro da Helena Ferrante, essa autora misteriosa, ou pelo menos era misteriosa. E, com o mês de maio, a gente elegeu o livro A Filha Perdida, da Helena Ferrante, para conversar um pouco sobre a maternidade sem romantismos, né? Então, para falar sobre esse livro, vou chamar aqui uma pessoa muito sabida, muito dedicada a estudar literatura e ela se chama Gleida Cordeiro. Gleida, chegue aí que eu vou lhe apresentar aqui, ó. A Gleida tem um currículo tão bonito, gente. Veja só. Ela é doutora em Letras e Literatura Comparada pela UFC e, no mestrado e doutorado, ela pesquisou tradução intersemiótica e estudos culturais. Ela analisou relações entre o cinema e literatura, focando questões ligadas aos conceitos de identidade e representação. Como esse livro, A Filha Perdida, tem também uma versão em filme, que tá bombando aí nos Netflix da vida, isso tudo vem muito a calhar. E ela é professora na Casa de Cultura Francesa da UFC. Super, super, oficé. E ela tem experiência na área de linguística aplicada e literatura, com ênfase em língua francesa. Além disso, ela desenvolve pesquisas no campo da literatura comparada, estudos culturais, literatura do cinema, crítica literária, literatura brasileira contemporânea. Ufa! Tradução e ensino de língua e literatura francesa. Gleida faz parte de alguns grupos de pesquisa da UFC e tem uma fama muito maravilhosa entre seus alunos. Acho que ela deve saber disso, que ela tem o que ser tudo. E eu incluso, né? Fui aluna da Gleida há 47 mil anos atrás. Gleida, seja bem-vinda. Se apresenta e se descreva para as pessoas que escutam o Travessias e não enxergam. Olá, gente. Boa tarde. Meu nome é Gleida Cordeiro. Vou começar me descrevendo, né? Eu sou uma pessoa, uma mulher branca, latina, né? De cabelos escuros, pretos, lisos, cortados na altura do ombro. Eu também uso óculos, sou bastante míope, adoro um batom vermelho e estou com uma camisa cor-de-rosa. E atrás de mim tem alguns livros, fotos e plantinhas. E eu queria começar agradecendo o convite, né? E também essa apresentação tão generosa da Fernanda, né? Minha amiga. A gente se conhece há séculos, né? Inclusive, Fernanda aniversariou ontem. Feliz aniversário, Fernanda. Obrigada. E ficou um pouquinho mais velha, né? Eu sou um pouquinho mais velha do que ela, né? Estamos aí, cada vez mais sabidas. Cada vez mais sabidas. Espero que o tempo e a idade tragam sabedoria e sagacidade para a gente. Alguma. É isso aí. E eu acho que é isso que acontece mesmo, viu? E eu acho que essa conversa de hoje vai ser meio que meio literária, meio conversa de comadres, né? Também. Também, 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 porque outro motivo, além de o óculos, motivos óbvios que eu falei até aqui, é que Leila também tem propriedade para falar sobre maternidade, pois ela é mãe, né? Ela é mãe da Estelinha. Tem uma filha, então ela sabe do que se trata também. Sabe, a gente tem aqui na biblioteca alguns clubes de leitura. E um deles é um clube de pessoas mais velhas, mais experientes, que se chama Meu Tempo é Hoje. Eles se reúnem uma vez por mês e, volta e meia, a galera assiste os programas online da biblioteca. Para quem não sabe, a biblioteca tem programação presencial e online. Ela segue assim. Embora as portas da biblioteca tenham sido abertas ao público em agosto do ano passado, a programação online começou em abril do ano passado. Então, tem muita coisa. E esse programa vai fazer parte desse acerto. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Então, quero começar também dando boas-vindas à galera que está aqui assistindo. Tem alguém chamado Parian, que eu não sei se é exatamente assim. A Jéssica Gomes está aqui e a Juliana Holanda Borini estão aparecendo. A Juliana foi minha aluna e é minha amiga. Olha aí. Maravilhas, pois as pessoas que vão aparecendo vão dando um oi, que volta e meia eu volto aqui nos comentários. Eu não consigo ver, né? Pois é, não se preocupe. Ah, tá. É, pode deixar comigo. Mas a primeira pergunta foi, Gleida, como foi que a Helena Ferrante entrou na sua vida? Bom, eu lembro que quando eu ia na afinada Livraria Cultura, durante a Febre Ferrante, né? Eu me deparava com os livros da Tetralogia. Então, eu ficava olhando aquelas capas ali de um gosto duvidoso, porque aquela, né? E aí eu ficava assim, meio curiosa, mas eu falava assim que era livro de modinha, que, enfim, não iria me atrair ou que eu poderia até começar a ler e perder o interesse. Então, o meu encontro com a Helena Ferrante, ele começou a partir dos livros avulsos, né? Dos romances mais curtos. E aí eu fui lendo um atrás do outro, à medida que eles foram sendo lançados, mas assim, sem muita paixão. Dos livros avulsos dela, o que eu mais gosto é o Dias de Abandono. Foi o que eu mais gostei, mas eu não sei agora se isso é verdade, porque depois que eu fiz essa releitura, essa revisão, aí eu acho que as coisas mudaram um pouco. Mas até então, dos livros avulsos, o que mais tinha me impactado era Dias de Abandono. E aí veio a pandemia, a gente aqui trancado em casa. Eu confesso que eu tenho dificuldade em ler livros muito volumosos. Volumosos. A quadrilogia dela, da Amiga Genial, são quatro tijolos, assim, né? Exatamente. Então, assim, eu tenho um certo, uma certa resistência, um certo medo. Tem muitos livros que estão na minha lista, que eu quero ler, mas quando eu vejo o volume, me dá um certo medo. Não é nem por conta do volume do livro, é pela minha ansiedade. Eu acho que eu não vou... Gente, se esse livro for ruim, eu vou ter que terminar o raio desse livro, e vou perder tempo de ler outros livros. Exatamente. Porque tem livro que a gente espera que vá melhorando, e ele não melhora, né? Nada acontece, o pior é. Então, aí, a minha intenção durante a pandemia era ler o Começar, né? A Amiga Genial. E eu pensei assim, não, como é muito volumoso, eu vou ler o volume 1 no primeiro semestre, isso em 2020, né? Eu vou ler o volume 1 no primeiro semestre, deixo para ler o segundo no segundo, e daqui para 2021 eu termino tudo, né? Só que aí eu comecei a ler, e aí, quando acabou o primeiro volume, eu fiquei louca, né? Eu disse, não, eu não posso deixar isso para depois, isto é para ontem. E aí... Você leu os quatro na mesma semana. Praticamente. Acho que eu levei uns dois meses para ler tudo, mas eu fui emendando uma atrás do outro, e, assim, eu confesso que não lembro de outro livro, ou de outros livros que tenham me dado tantas sensações físicas quanto esses. Assim, teve... Eu não vou dar spoiler, porque também não é o objeto da nossa discussão hoje aqui, mas, assim, tem uma cena no volume 3 que eu fiquei suando, o meu coração acelerou, e eu fiquei, assim, muito nervosa quando eu cheguei nessa cena, né? E tem uma outra cena no quarto volume que destruiu comigo. Eu fiquei muito abalada, chorei demais. Então, foi, assim, uma experiência de leitura muito física, né? Não só um exercício de leitura, mas também foi uma experiência muito física, muito sensorial. E é quando você encontra esses textos que você percebe, né? Se dá conta do poder da literatura, né? Tudo bem que a Helena Fernandes é uma escritora contemporânea, mas, assim, isso também acontece com autores clássicos, né? De outros séculos, alguns autores que você lê, e mesmo você sabendo que nem os ossos mais deles devem existir, mas o que ele deixou, o que ela deixou, continua a mexer muito com a gente, com as nossas emoções. E a Helena Fernandes é uma escritora que mexe muito comigo. Que bacana! Olha, eu preciso te dizer que, de fato, quando eu li, eu também tive essa sensação que é... Gente, mas é só coisa da minha cabeça. Aí é que está a mágica. Não é coisa da cabeça de quem escreveu, da minha cabeça, da sua cabeça, porque aquela pessoa que conseguiu codificar aquela história de tal forma, conseguiu fazer do jeito que muita gente tem a chave. Mas, assim, geralmente são pessoas que já viveram um tanto, né? Porque, pelo menos na tetralogia, a história começa da infância à velhice. Então, eu fico imaginando que são coisas que... que chegam tão fortes para algumas pessoas, porque a gente já viveu algumas situações semelhantes, né? É isso. E aí a gente fica mais... Começando a entrar... E tem outra coisa que você não viveu, mas, assim, só em você ler, você morre de medo de que aquilo aconteça. De chegar ali. Sim. É, porque basta estar vivo para acontecer algumas coisas. Várias coisas. Meu Deus, eu não quero isso para a minha vida. É assim. foi... É isso que... Fernanda, as duas cenas que eu descrevi são essas. Não aconteceram e eu fiquei morrendo de medo. Só de imaginar. Só de imaginar. É. E veja só, existem situações extremas na obra dela, sempre tão extremas, né? Que no meio da rua parece que ninguém percebe que está acontecendo. Mas, enquanto aparentemente está tudo calmo, as pessoas estão se destruindo completamente. mas vamos falar, vamos começar a entrar na filha perdida, né? Eu falei desse clube de leitura e foi curioso ver que das senhoras que estavam na reunião, só uma tinha filhos. E uma vez, uma delas comentou algo assim, ah, mas... Ela leu um trecho de um livro e a outra comentou assim, ah, mas isso aconteceu com ela porque ela ainda não se separou, né? Depois que ela se separar, ela vai conseguir, comentando alguma coisa, mas assim, eu estou falando, o fato é, as mulheres que estavam nos clubes de leitura da biblioteca, em geral, são mulheres que conseguiram escolher por si mesmas mais do que escolher uma vida convencional, sabe? Isso tem a ver com dizer, chega e se separar, ou ter filhos, mas ter uma vida independente, um pouco mais independente dos filhos. E quando eu falei o plot da filha perdida, gerou assim, todo um frisson. Então, outra coisa que eu queria fazer é dedicar essa conversa aí a todas as mães solo que a gente conhece, né? Ou mães solo que também estão casadas, mas que na prática são mães solo. Eu acho que essa população aí é bem grande, viu? É, e ela é meio invisível, né? Porque existe sempre uma figura masculina por ali e que disfarça, né? Essa situação. É, ontem eu encontrei uma amiga minha, não vou citar o nome, mas é uma pessoa muito querida que é recém-mãe. Sim. E é, assim, praticamente a primeira vez que a gente se reencontrou depois que o bebezinho dela nasceu. E aí foi uma conversa meio apressada, rápida, mas, assim, a frase desse diálogo que ficou é que ela disse assim, eu queria tanto ser pai, porque é uma... Eu tô amando meu filho, minha filha, tá sendo uma experiência muito boa, estou apaixonada, verdadeiramente, pela pessoinha, né? Que eu gerei, mas se eu pudesse escolher, eu queria ser pai, porque é uma... é uma experiência mais leve. É, é uma situação de, primeiro, meu corpo não se transformou nesse processo, e, segundo, é mais fácil sair de casa sem avisar, né? As coisas vão ficar encaminhadas, né? Sim, também vejo isso. Mas e aí? Vamos entrar no livro. Como é que você definiria o plot da filha perdida? Qual é o enredo? Pra quem leu, pra quem não leu, pra quem queria saber um pouquinho? É interessante, porque, assim, o livro tem até... Eu até deixei lá um resuminho, né, na apresentação que eu vou fazer, mas, assim, pré-fazendo, né, um pré-resumo, é engraçado porque ele conta a história da Leda, né, que é a Leda quem conta essa história, né, o livro é contado em primeira pessoa, e a Leda é uma mulher de 47, 48 anos, e ela é colocada nesse livro como uma mulher madura, né, experiente, vivida, com filhas já adultas, né, na faixa dos 23, 25 anos, 20 e poucos anos, duas filhas de até 25 anos, e que ela, pela primeira vez na vida, vai tirar férias sozinha e vai para o litoral. E aí, tanto ela se apresenta dessa forma como as pessoas com quem ela vai interagir ao longo da trama, como essa mulher, né, já madura e experiente. E é interessante porque eu tenho quase a idade dela, né, eu tenho 46 anos, e a minha filha ainda é pequena, né, eu adia a maternidade e a minha filha tem oito anos. Então, é interessante observar que mulheres que têm mais ou menos a mesma idade que eu podem ser vistas, né, pela sociedade, pelas pessoas ou por elas mesmas como uma pessoa bem mais velha do que elas realmente são. Sim. E aí tem também isso, essa questão da maternidade, que dependendo da idade em que você tem ou não o seu filho, isso também vai impactar em como as pessoas vão te ver, né, porque eu, pela minha idade, eu já poderia ter netos, e eu tenho pessoas, amigos, colegas, né, que já têm netos. Então, a experiência, a forma como eles vivem, a constituição familiar, como eles são vistos, é completamente diferente. É como se, ao adiar a maternidade, eu também tivesse adiado também um pouco, prolongado um pouco mais a minha juventude. Isso é muito longo. É. E aí ela vai, a Leda vai para essa praia, e lá ela encontra uma família, né, de origem napolitana. Ela também é de origem napolitana, mas ao longo da vida adulta ela foi para a Florença, né, e existe uma grande diferença na Itália, para quem conhece um pouco da Itália, o que é Nápoles e o que é Florença. O que é norte e o que é sul, né? É, eu não sei muito bem localizar. Eu já estive em Florença, mas não estive em Nápoles. Mas, assim, Florença é como se fosse o lugar do refinamento, da cultura. Tem até uma doença, né, que acomete visitantes, eu não sei se você já ouviu falar. Não. Uma doença que acomete visitantes que vão para Florença, que chama-se Síndrome de Stendhal. Stendhal é um escritor francês, que nasceu em Grenoble, né, e era apaixonado pela Itália. E essa síndrome é como se a pessoa, ao chegar na cidade, que é tão cheia de obras de arte e de tantos museus, né, em que você sai na rua e vê a estátua do Davi, que eles lá chamam de Davide, né, e você é inebriado, né, por aquela imersão numa cidade tão artística, desce um papoco na cabeça da pessoa. E ela ficasse meio maluca. É que tem uma pessoa que vai para Israel e acha que é Jesus Cristo. Entendi. Olha, rapidinho, colocando no Google, está aqui, ó, Síndrome de Stendhal. Stendhal, S-T-H-E-N-D-A-L, o autor, né? Aí aparece aqui uma pintura do cara, assim, ó, tipo, querendo ver tudo, abarcar todas as obras de arte. Exatamente. Eu estudei na Universidade de Stendhal, mas lá na França. Olha só. E visitei a casa do Stendhal, mas ele, acho que ele não ligava muito para essa casa, não, ele gostava mesmo, era da Itália. E aí, por outro lado, Nápoles é a bagaceira, né? Os cortiços, a máfia. O nascimento da máfia, o berço da máfia italiana. Exatamente. E aí, vocês estão me vendo ou eu caí? Não, a gente está tudo vendo. Para mim, eu desapareci um pouco. Então, assim, ela vai, né? A Leda, ela sai dessa região e vai para Florença e é como se ela tivesse, né? Vivesse um refinamento, uma reconstrução de si e vivesse esse refinamento. E ao ir para a praia, né? Passar essas férias no litoral e ao reencontrar esse grupo, essa família numerosa de Nápoles, ela meio que tem um déjà-vu. Um flashback das origens, né? Exatamente. E não só das origens familiares, mas também dessa relação mãe e filha, porque ela vai encontrar uma moça muito jovem que tem uma filha pequena e sua boneca e ela começa meio que a ficar obcecada por esse trio. E é a partir desse encontro que várias coisas vão acontecer. Várias mazelas inimagináveis que crescem em uma proporção, assim. Você fica, meu Deus, era só umas leve férias na meira do mar, né? É. E é tão interessante esse jogo de espelhos, né? Uma mãe de meia-idade que tem as filhas já grandes, que moram distante, que não é uma mãe padrão, mas que vai para uma praia de férias e aí encontra alguém jovem de Nápoles, como um dia ela foi, e esse alguém tem uma filhinha que é uma menina, não é um menino, é uma menina, e essa menina tem uma boneca que trata como filha. Então, assim, fica um jogo de espelhos muito louco, né? E quando a gente for fazer a apresentação, vai ver também que essa questão da boneca, né, está sempre presente em vários momentos da obra da Ferranti. Sim, sem dúvida. Eu também acho que ela, assim como grandes autores e autoras, cria um multiverso e brinca com de que ângulo ela vai olhar e falar daqueles mesmos elementos. causando um efeito, assim, realmente a boneca, Nápoles, a praia, a mulher mais velha, né? Impressionante. Olha só, quero mandar aqui um boanaceira para Priscila Costa, que também conheceu aí essa área de Nápoles e me contou várias histórias louquíssimas. E para a Andréa Marie também, uhul, saliu, saliu. E aí, se você quiser, Gleida, já entrar na apresentação, podemos. porque se deixar esse papo aqui... Sim, sem dúvida. Então, vamos lá. Vamos, vim. Você ia perguntar do filme? Diga lá. Cara, se você viu o filme. Comecei. Vi quase a metade, mas tem umas horas que ele me dá um... Uma gastura, como diz uma amiga, como disse uma senhora uma vez, dá uma indústria, assim, dentro da gente, né? Uma indústria. É, dá um... Fanny Quito. Quem é que tinha esse zine do Fanny Quito? Era a Mariana Marques. Era a Mariana, né? A Mariana conhece os Fanny Quito. Então, beijo, Mariana. Aí, dá um Fanny Quito, gente, me dá um negócio, eu disse, não, preciso respirar, eu vou transformar isso aqui numa minissérie, amanhã eu continuo. E aí, nem sempre eu volto, mas daqui para o final do ano eu termino de ver. E olha só, além da André, da Priscila, da Germana Paula, que está aqui, Fátima Meirelles acabou de entrar também para ouvir essa conversa sobre a Fim Perpendida. Só a presença ilustre, Germana é a menina das canetas. E a Fátima Meirelles, minha mãe, Gleida, veio assistir. Pois é, só a presença ilustre. Muito bom. É, o Vinícius, né, que vai começar a apresentar, né? Crátia Castelo Branco, boa tarde, beijos no coração, professora. Estamos com a missão. Pois é, acho que podemos ir. Então, pronto, gente, aqui é o início da apresentação. Helena Ferrante, a filha perdida, né, a gente já falou um pouquinho sobre a obra. Vamos começar logo em seguida a falar sobre Helena Ferrante. O bom da Helena Ferrante, pode passar, Vinícius, por gentileza. O bom da Helena Ferrante é que a gente não precisa se preocupar com datas, quando nasceu, onde nasceu, onde nasceu. Ela mantém esse mistério, o que eu, assim, não me incomoda, assim, que ela não queira aparecer, não me incomoda que ela não dê entrevistas, embora ela dê entrevistas, né, por e-mail, por escrito, mas, assim, não me incomoda. E aí, mas, assim, temos pistas, né, de quem seja Helena Ferrante, né, então, assim, muito se especula, vou ler aqui um pouquinho, tá, Fernanda? Especula acerca da identidade Helena Ferrante, quem seria, porque tem gente que diz que é uma mulher, tem gente que diz que é um homem, eu acho que é impossível um homem escrever o que ela escreve. e também tem uma hipótese de que sejam várias pessoas, o casal, a Helena, a Helena Ferrante, seja a Anitta Raja, que é de quem eu vou falar agora, e o Domenico Starnoni, né, também vou falar dele daqui a pouco, mas, enfim, não, a hipótese, né, mais plausível em relação a isso, já que ela não quer aparecer e ela deixa bem claro, né, essa autora misteriosa de que ela quer ser conhecida a partir de seus escritos, e que a identidade por trás dos livros não é algo relevante. Sim. É a opinião dela, você pode concordar ou não. Enfim, eu, tudo bem, não me incomodo. E aí, mas, a hipótese mais plausível é de que por trás desse mito, né, da Helena Ferrante, esteja a escritora italiana Anitta Raja, o Raja, não sei como é que se pronuncia, que foi o objeto de uma investigação de um jornalista, como eu coloquei aqui, muito bisbilhoteiro, né, da The New York Review of Books, porque foi o seguinte, ele disse assim, se você quiser descobrir algo, vá atrás do dinheiro. Então, ele foi bisbilhotar, editora, que publica na Itália, quem estava recebendo, quem estava recebendo dinheiro, não sei o quê, ele fez uma lava jato literária para descobrir quem era. E aí, ele chegou, né, até a Anitta Raja, que é casada, né, com o Domenico Starnoni, o Domenico Starnoni é um escritor italiano também, de origem de uma cidade perto de Nápoles, ele tem três livros incríveis, que eu também super aconselho, que é uma trilogia, por enquanto, né, que se chama, o primeiro livro se chama Laços, o segundo Assombrações e o terceiro Segredos. E aí, né, achava-se que poderia ser ele, porque ele é o marido dela e os dois poderiam escrever juntos, né? Gente, olha, eu não sei qual, qual é a ideia real, assim, mas todas as ideias são muito fantásticas, todas as versões da realidade são muito fantásticas. E o negócio é tão maluco que a gente começa a ler os livros do Starnoni querendo fuçar, ver se tem alguma coisa em relação com a... Com o estilo da Helena Fernandes. e aí tem uma história que eu já te contei, mas o público não sabe. É, não, mas o importante é te contar essa história legal. Eu fiz um curso sobre a obra da Helena Fernandes com a Fabiane Sinex, que é a grande estudiosa da Helena Fernandes aqui no Brasil, é uma pessoa incrível, maravilhosa, né, e sou muito fã dela, e ela fez um curso durante a pandemia sobre a obra da Helena Fernandes. E aí, ela foi aluna do Maurício Santana Dias, que é um professor da USP, de literatura italiana, e o Maurício Santana Dias é um dos tradutores da Helena Fernandes aqui no Brasil, e acredito também que do Domênico Starnoni. Então, alguns anos passados, mas é algo recente, ele foi para a Itália para ganhar um prêmio, para receber um prêmio, e acabou sendo convidado pelo Domênico Starnoni para as mãos chá na casa dele. E o Maurício Santana Dias já estava a par dessa especulação de que... Ele é dele, seria a Helena Fernandes. Seria a Helena Fernandes. E ele deu aquele freestone, nossa, agora, será que eu vou conhecer a Anitta Helena, barra Helena? E aí ele foi para o apartamento do Domênico Starnoni, e olha só, o cara não chamou ele para ir tomar um café, em um café, ir para um restaurante, não, ele chamou ele, o que torna o jogo mais perigoso, né? Sim, mais raro. E aí ele disse que foi, mas só estava o Domênico Starnoni. Ele viu que tinha uma luzinha acesa lá em um dos quartos da casa, que poderia ter uma movimentação dos barulhinhos, e ele ficou pensando, nossa, será que ela, será que ela vai aparecer? Não apareceu. E ninguém falou nada de nada. Todo mundo, assim, aquelas cenas de novela, todo mundo sabe um pouco de tudo, mas finge que não está sabendo nada e a vida que segue. Gente, se esse cara fosse cearense, ele tinha ido lá, opa, pensava que era o banheiro, desculpa, é você, oi. Eu seria essa pessoa. mulher, senta aqui, vamos conversar, me diz, é tu mesmo, né, mulher? Total. Ela ia te odiar, mas enfim. Pois é, então foi isso. Continuamos sem saber, ela não apareceu, ela não assumiu, enfim, vamos lá. Vamos lá, Vinícius, pode passar. Pode passar. E não temos nada no YouTube, não temos foto em livro nenhum, não temos nada. Temos essa foto aí que ela participou de um evento, né? E é que é ela, hein? Se for ela, é ela. Muito bonita, por sinal. E eu acho que ela tem cara de Helena Ferrante. Se não for ela, ela pode interpretar Helena Ferrante no cinema. No filme. Bom demais, bom demais. Aí, moleque as duas. Exatamente. Vinícius, será que o Vinícius está aí? Alô, Vinícius? Gente, Vinícius é o nosso Lombardi, pode passar. Aí, todas as capas chiquérrimas, há controvérsias, gente que acha brega, eu acho belíssimas as capas, gente. Então, assim, para quem quer conhecer nessa tetralogia napolitana, ou quadrilogia napolitana, tem esses quatro livros, que são bem volumosos, que somam ao todo em torno de 1.600 páginas. É o nosso Em Busca do Tempo Perdido Moderno, né? Sensacional definição, Gleida. E, gente, olha, é um caminho sem volta. Uma vez você começa, e eu quero dizer que é possível vir na biblioteca, fazer o seu cadastro, traga uma identidade com provante de residência, e você pode pegar emprestado o volume 1, 2 e 3. Não temos o 4. Até o volume 4, você encontra um amigo, alguma amiga. Então, não leia muito rápido e espere chegar ao fato. Enfim, aí são esses quatro, Amiga Genial, A História de Quem Foge e de Quem Fica, História do Novo Sobrenome, História da Menina Perdida. O meu preferido é o terceiro, que é a História do Novo Sobrenome. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, que essa história começa em Nápoles no início dos anos 50, quando as duas protagonistas são ainda crianças, que é a Helena Greco. Helena também, né? Mais uma Helena, uma coisa maravilhosa, gente. Mais uma Helena. A Helena Ferrante, ela é meio Manuel Carlos. E a história, ao invés de passar no Leblon, se passa em Nápoles. E aí tem a Helena Greco, que é chamada de Lenu, e tem a Rafaela Cerullo, que por toda a família, ela é chamada de Lina. Mas a Helena Greco chama de Lila. Eu encontrei no aplicativo do Fran Saint-Four, um podcast, que é a leitura de Amiga Genial em francês. Aí eu estou... Os audiobooks, em francês, já tem os dois primeiros volumes lá. Então, se você fala francês, já que eu sou professora de francês, e quer ver essa história contada em francês... Eu já vou te pedir depois, viu? De quando? Pois é. E se alguém que esteja acompanhando conseguir achar esse link, por favor, disponibilize aí no chat, para que tu tenha acesso. É muito legal. Então, assim... E aí essa história vai percorrer de 1950 até 2000. E aí vai justamente contar a história dessas duas meninas, desde a infância até a maturidade. E aí vai traçando um retrato muito emocionante de como essa mulher não só na Itália, porque também tem muita coisa que acontece lá e que acontece até hoje no Brasil e no mundo todo. Então, é a história daquela moça que é muito inteligente, que quer estudar, que tem um talento absurdo e que poderia voar, chegar muito longe e que, por conta do machismo, é abafado. E por outro, tem uma coisa que também é muito presente na obra da Helena Ferrante, é a importância dos estudos, de como você... Isso é tão comovente, é muito comovente, eu choro toda vez que chega nessa parte. E é muito bonito quando elas falam do livro Mulherzinhas ou Adoráveis Mulheres, porque tem essas duas traduções em português, Adoráveis Mulheres e Mulherzinhas, que é aquele livro da Luísa May Alcott, que eu li quando era criança, eu li uma versão resumida dele, eu sou apaixonada por esse livro, eu tenho cinco edições desse livro em casa, toda edição que eu compro, e elas ficam fascinadas quando elas lêem esse livro, e o sonho delas é ser como a Luísa May Alcott, que era uma moça muito pobre e que ao escrever um livro ela conseguiu bombar. só uma coisa, Gleida, olha só, a Kátia acabou de colocar no nosso chat o endereço para esse podcast aí da Amiga Genial Lamy Rodigios em francês, e aí veja, Lamy na equipe, a equipe aqui é incrível, mas eu só quero lembrar que todas as conversas da biblioteca passam voando, a gente já está às 3h40, e eu sei que a Amiga Genial, a tetralogia é uma coisa, como eu falei, é um caminho sem volta, você entra nesse planeta, nunca mais quer sair, então vamos seguir. Se você quiser também, tem a minissérie da HBO, My Brilliant Friend, que está lá disponível. Então vamos lá, Vinícius. Eu estou assistindo, estou adorando também. Eu comecei a ver e vou seguir. Vamos lá. Vinícius, passa aí enquanto a gente está, né? Pronto. Então aqui são os romances avulsos, né? Um Amor Incómodo, que também é um outro livro maravilhoso, Dias de Abandono, que foi o que eu falei no começo, né? Que era até então o meu preferido, dos avulsos, digamos assim, mas eu acho essa palavra avulso tão, assim, não acho legal. É porque ele está sendo usado em paralelo à tetralogia, né? Exatamente. Eles são romances independentes, em volumes únicos, é isso que eu quis dizer. A Filha Perdida e Uma Noite na Praia, que teoricamente é um livro infantil, mas não é tão infantil, que é como se fosse a história de uma boneca perdida na praia e que tem uma relação com a filha perdida. E o mais recente, né? Que é A Vida Mentirosa dos Adultos, que eu confesso que é o que eu menos gosto. Eu fiquei meio aborrecida com essa... Eu li A Vida Mentirosa dos Adultos, achei super divertido, engraçado, inclusive, de alguma forma tosca, mas veja, olha só o nome, olha os títulos na lista, na ordem que eles estão, é a sinopse da obra inteira dela, O Amor Incômodo, Dias e Abandono, A Filha Perdida, Noite na Praia, A Vida Mentirosa dos Adultos. É tudo isso, nós somos uma farsa, vai, continue. Vamos lá, Vinícius, pode passar. A gente vê que tem uma vinheta, né? Entre um slide e outro. Os títulos são quase os plots dos livros, né? Exatamente. Às vezes o Vinícius passa e demora um pouquinho até... Aparecer para a gente, né? Pois é. Então, aí em seguida, enquanto o Vinícius passa aí, a gente vai ver justamente, pronto, chegou, os temas recorrentes, que você vai encontrar na obra da Helena Ferrante, que é Nápoles e suas cidades vizinhas, Aquela região de Nápoles e todas... E suas mazelas. E suas mazelas. Os conflitos familiares, a questão da maternidade, a ascensão social, sobretudo a partir dos estudos, né? Que era isso que a gente estava falando. Os estudos, né? Sempre ela fala de livros, ela cita alguns livros ao longo dos romances e a formação intelectual, né? A Amiga Genial é quase... Praticamente é considerado um romance de formação, né? Porque conta a história de uma pessoa do início até a sua vida, a sua idade madura. E aí pode passar. Pode passar. E aí a gente chega, enfim, né? A gente já está quase terminando o tempo e agora que a gente chegou realmente na filha perdida. Eu já fiz um rápido resumo, né? Que a Fernanda pediu, mas aqui está um resumo mais detalhado. Leda é uma professora universitária de quase 50 anos, divorciada, mãe de duas filhas já adultas que vivem com o pai no Canadá. Então a Leda se separou, continuou na Itália, lá em Florença, e as filhas foram morar com o pai no Canadá. E aí, né? Com quase 50 anos, pela primeira vez, ela decide passar a férias sozinha e parte para o litoral. E lá ela encontra uma barulhenta e numerosa família que chama a sua atenção, né? Como eu falei logo no início. E ao observar uma mãe, uma jovem mãe, com a sua filha pequena e uma boneca, ela passa a rememorar suas vivências familiares. Eu acho que o que prende a atenção dela, nesse primeiro momento, quando ela encontra essa família, é que ela percebe que a moça jovem, ela passa uma tranquilidade, é como se fosse uma maternidade pacífica. Ou resignada, talvez. É aquilo que você falou, parece que está tudo bem, que está tudo calmo, mas por baixo daquele lago calmo tem muitos monstros se batendo por lá, né? E aí, aqui nessa foto, eu coloquei uma praia, que é da região de Nápoles, e aqui é uma cena do filme, com uma lida jovem, tanto no filme quanto no livro, ela vai e volta, presente, passado, e aí tem essa cena em que ela rememora a juventude dela, ela foi mãe muito jovem, e isso é um problema para ela, a gente vai ver logo em seguida, essas duas meninas. Então, você vê essa cena, ela abraçando as duas meninas, mas por trás, tem muito conflito, tem muita... É muita... Então, é tão difícil. E aí, eu separei umas citações que eu tirei do livro, Da Filha Perdida, que essas citações, elas traduzem bem esse desconforto que a maternidade traz para a Leda, porque o que acontece? Ela é uma jovem da área de literatura, literatura inglesa, o marido dela também é da área acadêmica, e os dois estão lá vivendo no início do casamento, esse florescer, digamos assim, intelectual. E nenhum é muito mais inteligente do que o outro, digamos que eles estejam no mesmo nível. No mesmo nível profissional também, de início de carreira, brilhante. Mas aí, à medida que as crianças nascem, a luta começa a ficar desigual. A mãe, como disse a minha amiga, eu queria ser pai, porque para o pai ele consegue manter os compromissos, os prazos, a vida intelectual dele em dia, enquanto ela vai ficando para trás. e tem uma cena do filme que é bem emblemática. Parece que há um acordo entre os dois e que ela fica com as filhas durante a semana e durante o fim de semana ele cuida delas para que ela possa estudar. E aí tem um momento que ela está lá estudando, está com o fone no ouvido, escrevendo, estudando, e ele está no telefone. E aí uma das meninas começa a pedir atenção, a fazer birra, e ele começa a cutucá-la, ele diz assim, pega ela, pega ela aí, me deixa aqui em paz que eu preciso. Ele fala, é de Oxford, ele está falando com ela. E ela diz, mas hoje é domingo, hoje é o seu dia de ficar com elas. E por ser de Oxford, por ser ele, por ele estar com uma necessidade, digamos, que para ele é mais urgente, o acordo se desfaz. Ela tem que ceder e o acordo se desfaz. Então é isso, é um acordo que não funciona. E aí ela vai ficando para trás. E isso acontece muito com, eu já vi isso acontecer muito com pessoas próximas, às vezes a mulher está tendo um patamar mais avançado de estudos do que o marido, mas aí aparece o filho, aparece não, porque ele não aparece do nada, mas enfim. A mulher é gravida, tem o filho, e eu tenho uma teoria, que assim, baseado na minha experiência pessoal, para mim, a gravidez só acabou quando eu desmamei minha filha. Sim, porque seu corpo está de novo o seu. É, eu só voltei até o domínio sobre mim mesma, ainda que parcial, depois que eu parei de amamentar, porque até então a minha filha, está tudo certo, gente? Está tudo certo, sim, estamos bem. então vamos lá. Então assim, até desmamar a criança, você está à disposição dela, você não controla o seu sono, você não controla, você não tem a liberdade de comer o que você quer, porque tudo que você come influencia, né? inclusive eu, por exemplo, tive que parar de amamentar, porque tomei um antibiótico, e nessa época eu amamentava e doava leite, né? Mas aí adoeci, precisei tomar uma medicação, e aí por conta disso, eu tive que parar de amamentar, né? E foi justamente quando eu parei de amamentar que eu disse, nossa, eu agora posso voltar um pouco a ser eu mesma, né? Então, é isso que ela fala muito no, isso aparece muito no livro, essa assimetria, essa assimetria, e aí a partir do momento em que essa assimetria começa a ficar muito evidente e incômoda, o casamento começa a desmoronar, né? E aí ela entra no que, tem um termo que a Helena Ferrante usa, né? Que aparece, ele é um neologismo do italiano, eu não falo italiano, não conheço muito bem a língua, mas tem um neologismo que a Helena Ferrante criou que se chama esmarginatura. Em português, foi traduzido como desmoronamento, desintegração, ou uma desconfiguração de si. E desmarginalização também, né? Na verdade, as margens, é como se as bordas, que fosse aquilo que fizesse a contenção, ou a definição de algo, começasse a vazar. e aí aquela coisa que estava contida, ela começa a transbordar, e aí vai perdendo a forma, e aí acontece o caos. Então, esse conceito que a Helena Ferrante criou, ele é muito presente na obra dela. e aí no caso da filha perdida, esse desmoronamento, essa desconfiguração de si, começa quando ela decide romper, e também, eu acredito, que também acontece quando ela tem esse reencontro na maturidade com essa família. como é isso. Pode passar. Isso. Quer comentar uma coisa, Fernanda? É que esse termo e essa sensação me fez lembrar que você falou que foi uma experiência muito física, né? Ler o livro e estar sentindo aquelas coisas. Porque é isso, o trabalho de um grande escritor, uma grande escritora, é dar palavras para o que a gente sente, não só o que ela ou ele sente, mas o que a humanidade sente, né? É traduzir. Então, aqui eu tirei, né? Sem dar muito spoiler e tudo mais, eu tirei... Eu estou ouvindo, eu vou só conectar o cabo, estou ouvindo. Tá bom. Algumas frases que eu tirei do livro, né? E aí, Fernanda, a gente pode ir comentando, se você quiser, né? Legal, legal. Pode ir. Eu acredito para o pessoal que está assistindo comentar aí qual é a frase, número um, dois, três, quatro, mais fantástica. Pois é. Então, aqui tem, assim, as coisas mais difíceis de falar são as que nós mesmos não conseguimos entender. E aí, eu lembrei daquele vídeo que tem do Tiririca, que o pessoal faz um meme, que tem um vídeo do Tiririca, que é... Acho péssimo esse exemplo, mas, enfim. Eu misturando, gente, eu misturando com o Tiririca, que ele começa... Tiririca não fala nada com nada, né? E aí, virou um meme que diz assim, a pessoa quando chega na terapia, a gente está lá em ebulição, quase fervendo, quase explodindo, mas chega, você não consegue falar. Então, é mais ou menos isso. Parte da luta. Transformar em palavra é ter domínio sobre algo que está acontecendo. As coisas que a gente não consegue transformar em palavra nos engolem. Exatamente. E aí, uma frase que é muito de mãe, assim, ao contrário da mãe, que é, eu me sentia livre e sem culpa por isso. Porque diz que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Você nunca... Nunca... Não está na altura daquele alecrim dourado que você gerou, né? É culpa essa que foi herdada e será transmitida à outra geração, né? Ai, que coisa. Pois não é coisa horrível? Ai, meu Deus. E aí, essa frase eu gostei muito porque a primeira vez que eu fui na Itália, eu tive essa sensação, né? Que nunca se deve chegar à noite em um lugar desconhecido. Isso que é pra vida, tá? É tudo indefinido, todas as coisas dão uma impressão negativa. Né? Então, é isso. E os filhos sempre causam preocupação. Então, assim... Basta nascer. Teve filho, perdeu o sossego. E, assim... Tanto que, em francês, mes enfants, a palavra enfant, em francês, serve pra criança e serve pra filho. Olha só. mesmo que seu filho tenha 50, 60 anos, você vai tratá-lo como mes enfants. Meus filhos e minhas crianças. Minhas crianças. E aí, é isso. E se é criança, né? Se é um fã, é preocupação, é cuidado, é atenção. É como se você tivesse... E eu acho que é isso que cansa tanto a gente na maternidade. É esse estado de alerta e atenção. quando eu era solteira e não tinha filhos, eu dormia como uma pedra. Eu lembro que teve uma vez que eu dormi e a minha mãe, não sei como, ela ficou trancada do lado de fora. E aí, ela pegou a campainha, ela sacudiu o portão, ela quase desabou a casa pra me acordar, ligou, tinha um telefone do lado da minha cama, eu não atendi. Foi preciso um vizinho pular o muro pra conseguir pegar a chave e abrir. E eu só acordei depois que essa confusão tudo acabou. E hoje, qualquer espirrinho, tosse da filha, eu acordo. Aham. Então, é um sono muito leve. Entendo. Olha, veja só, a Kátia, que também tem filhos, que também é uma grande leitora, disse aqui, a parte do princípio que os filhos sempre causam preocupação, principalmente depois de adolescentes pra fase adulta. A preocupação é eterna. Ha, ha, ha. E ainda rir, viu? E a Cuba é um ciclo que não tem fim. Acho que tem momentos que a gente decide, tipo, eu vou deixar ela aqui de lado por 10 minutos, né? Depois eu pego, na saída, 10 minutos. E aqui, o Charles Ribeiro, que é também professor da UFC, e que também já deu, é, ele partiu em travesias. A vida espiritual. Exato, exato. Pesquisou isso. Charles Ribeiro Pinheiro, que belo evento. Ele tá dizendo, parabéns à biblioteca, Fernanda de Gleida, obrigado por me apresentar. Essa autora que eu não conhecia, Caminho Sem Volta, viu? São tantas coisas que temos pra ler que uma vida é muito pouco. Que debate pertinente. Muito obrigado, Charles, muito obrigado. E veja, é isso mesmo. Quando o Charles participou do Travessias Literárias, mês passado, Aniversário de Fortaleza, ele falou do livro Aldeota, e ele deu um destaque muito bacana e inesperado pra mim, pra personagem que é a mulher do Chicó. Chicó, eu acho que o nome dele é, que é o personagem principal. Fantástico. Fantástico. Só mais uma coisa, Gleida, olha, são cinco pras quatro, mas a gente pode passar um pouquinho das quatro, não tem problema. Eu só quero avisar que quem tá assistindo, por favor, clique nesse formulário pra avaliar a nossa atividade, porque é importante pra nós mandar esses formulários de avaliação das atividades online para a nossa direção e a Secult, pra gente ver se tá tudo funcionando, se tá tudo certo, que é real, existe, aconteceu essas coisas. Continue, Gleida. E aí, aqui, mais uma que é, sempre chega um momento em que os filhos dizem com raiva e tristeza, por que você me deu a vida? Na aborrecência, isso aí, né? Eles começam a pegar abuso dos pais. Não querer que o pai dê o beijo na hora que vai deixar na escola, pede pra deixar lá na esquina, pra ele ir sozinho pra fazer de conta que ele é independente, né? E aí, aqui, essa citação é quando ela, né, tem a primeira filha, pra ela tá bom, e aí, fica aquela pressão que toda mãe que tem um filho escuta, nossa, quando é que vai vir o próximo? quando é que você vai vir o outro? Aí, se tem uma menina, diz, quando é que vai ter um menino? Se tem uma menina pra fazer um casalzinho, aí eu pergunto, mas agora pode casar irmão com irmã? Né? Porque, assim, vai fazer casalzinho como, gente? Irmão com irmão? Ah, né? E aí, assim, aí ela cedeu a essa pressão e acabou tendo uma segunda filha que aí foi que o negócio desandou porque ela não conseguia dar conta nem de uma e aí teve que dar conta de duas e aí o marido foi, né, cuidar da vida dele e ela foi ficando pra trás. E aí ela, aos 25 anos, né, imagine aí você, ela constata, né, assim, aos 25 anos, qualquer outra brincadeira havia acabado para mim. O pai corria mundo afora uma oportunidade atrás da outra. Lembrei da música do Titãs, aos 25 anos, sentindo todo o peso do mundo afora, eu queria chegar a mais uma. É o Marvin, a música. Mas, enfim, no florescer da vida, aos 25 anos, com todo o corpo pronto, funcionando, sem ressacas, ela tinha que ficar parada, quietinha. Exatamente. E o marido conquistando o mundo, né? E isso foi, assim, foi e ainda é a realidade de muitas mulheres, infelizmente. É privilegiar a carreira do marido, privilegiar o percurso acadêmico do marido e alguém tem que cuidar dos filhos. E aí eu sempre, às vezes, também tem outro lado, né? Porque, às vezes, quando eu vejo uma mulher, né, conseguindo viver plenamente a sua vida acadêmica, a sua vida profissional, eu, muitas vezes, também me pergunto, qual outra mulher você está oprimindo para que você possa viver a sua liberdade? Porque esse peso nunca recai sobre o homem. Dificilmente a mãe vai cuidar da vida dela e o pai vai ficar cuidando. E aí, muitas vezes, esse trabalho, né, do cuidado, que é, sobretudo, feminino, recai ou sobre uma babá ou sobre uma avó, né, que já... Uma avó, uma mulher que já teve filhos, uma babá, uma mulher que, frequentemente, tem seus próprios filhos e filhos, né? É, isso era uma pergunta que me vinha muito à mente quando eu deixava a minha filha na escola, ela pequenininha, hoje ela é maiorzinha, né, mas quando ela era pequenininha, bebê, que tinha as professores e as ajudantes e eu ficava me perguntando e quem cuida dos filhos delas? Sim. Né? Então, é... Isso me deixava muito... São questões que me... Eu não tenho a solução, não tenho a resposta, mas que eu me fazia e tentava não... Não... Paralisar. É, não repetir também, né, eu evitava, tanto que... Eu evitava outras mulheres, sim. Deixar a minha filha com as avós, porque eu acho que é injusto com elas, né, elas passaram a vida toda cuidando dos filhos e quando elas chegam a uma certa idade que elas podem ter uma certa liberdade, você chega lá com uma criança que dá muito trabalho e você não tem a mesma energia de antes, né, então, é uma coisa bem complicada. Mas, enfim, é pra pensar, gente. Estou aqui deixando... Inclusive, só assim, a gente está perto do final, quero dizer boa tarde também à Suzete Nunes que está passando aqui para conferir um pedacinho do Travessias e a Cátia dizendo, ó, ele tem boas histórias em relação a essa fala sobre deixar de seguir uma carreira, né, e eu espero que, assim, vários momentos dessa conversa, desses Travessias e dos outros, tenham a ver com isso, né, despertar um olhar para o que acontece ao nosso redor a partir da ficção, mas nenhuma ficção não vem do nada, né, e, assim, livros, mesmo que não sejam atuais, eles ainda reverberam em algumas coisas e só sugeri um livro que chama Sweet Tokyo, que fala exatamente dessa situação, né, uma mulher... Giovanna Madaloso, né, Giovanna Madaloso, né? Isso, é esse mesmo. A Cátia, quando a coisa está ficando boa, está chegando no final, é assim, é uma metáfora da... Mas pode passar. Mas ainda tem algumas lâminas aqui, ó. É, mas essas são curtinhas, a gente vai logo ao próximo, vai só uma frase do livro para concluir nessa conversa, essa parte da Filha Perdida. Pode passar, Vinícius, é só uma citação maiorzinha, né? Sim. É, a gente chega de janela. Essa frase, gente, me doeu, assim, no meu coração. Eu as amava demais e achava que o amor que sentia por elas impedia que eu me tornasse eu mesma. Caramba. Eu não vou nem comentar, porque a gente tem a vontade de chorar, né? Enfim, para quem é mãe, esse negócio é muito complicado. Mãe não pode beber, mãe não pode virar à noite, mãe não pode sair para a festa, mãe não pode fazer um monte de coisa, porque a primeira coisa que pergunto é cadê o fulano? Cadê o fulano? Eu acho que o ato da gestação, mães que adotam crianças também vão passar por isso, mas o ato de gestar um outro ser, e aí você é mulher e mulher é uma construção social em toda a sociedade que a gente vive, que é com base no capitalismo barra patriarcal, né? Assim, são dois problemas juntos, mas o corpo da mulher está sempre submisso a alguma regra que é posta. Então, assim, a gravidez e a maternidade acaba sendo uma regra que sujeita o corpo da mulher. Então, a mulher que decide não amamentar livremente ou a mulher que decide estar fora de casa enquanto a criança que decide, o que não quer dizer que seja feliz ou que seja fácil, mas que decide e faz isso. Ela distancia o corpo dela do corpo da criança e as pessoas não aceitam, não entendem a maioria das pessoas que ela tem direito ao próprio corpo de volta. Exatamente. E aí pode passar. E daí fica a dica, né? E daí fica a dica, encontrando as mães nos lugares, gente, não precisa perguntar sempre cadê o fulaninho e a fulaninha, né? Ele está bem, ele está bem. E aí aqui a dica do filme, né? Filha Perdida no Cinema que foi produzido pela Netflix, está lá disponível. Ele foi dirigido e autorizado pela Maggie, que é um horror, não é muito... Que é uma atriz incrível também. Eu lembro dela A Secretária, né? Isso, isso. Aquele filme é muito maluco. E a Olivia Colman, que também é a rainha, que foi a rainha no The Crown, né? Ela interpreta o papel principal. E para mim foi um choque, assim, porque, como eu falei, a gente tem a idade próxima e eu disse, mas eu não me sinto como Olivia Colman, essa aparência mais matrona, mais mãe, né? E aí, como toda obra, né, adaptada para o cinema, sofre algumas modificações, porque a diretora, a roteirista, tem a sua liberdade, elas estão fazendo uma nova obra. E aí, nesse caso, a história se passa na Grécia, uma praia da Grécia e a família é estadunidense. A própria Leda também é também estadunidense. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. É porque eu não sou imperialista, aí eu falo estadunidense. Também é isso. Então pode passar, Vinícius. A América do Norte é mais do que os Estados Unidos, lembra? É, exatamente. Pois é. Aí eu falo assim, gente. E aí vamos para a conclusão, né, que vão ficar aqui duas sugestões de leitura, né, que eu estou deixando para vocês, para quem gostou da Helena Ferranti, para quem quer conhecer um pouco mais. Então tem o Franto Malha, que é um livro de não-ficção da própria Helena Ferranti, em que a gente pode encontrar entrevistas, textos teóricos dela, né, falando sobre literatura. Nesse livro ela fala até sobre a Clarice Lispector, que ela leu e adquiriu. Tem até, gente, se vocês tiverem interesse, rola na internet uma lista, que saiu em uma revista, ou num jornal, não lembro agora, de 40 livros escritos por mulheres que a Helena Ferranti leu e gostou. Então tem alguns clubes de leitura que se dedicam a ler o... Se chama Clube Ferranti, que vocês vão encontrar na internet, que é essa lista com 40 livros e algumas pessoas se reúnem para ler esses livros que ela leu e indicou. Então tem esse livro Frantumalha, né, da Helena Ferranti. O que significa Frantumalha, hein? Também é como se fosse, se eu não me engano, é como se fosse uma uma algazarra, um ruído, várias vozes, algo assim, né. Ela diz assim, minha mãe me deixou um vocábulo do seu dialeto que ela usava para dizer como se sentia quando era puxada para um lado e para o outro por impressões contraditórias que a dilaceravam. ela dizia que tinha dentro de si uma frantumalha, que é justamente essa confusão, essas várias vozes, esses vários sentimentos que... Que fantástico! Que são fantásticos! E esse livro é sobre a Helena Ferranti, que é uma longa experiência de ausência, que é da Fabiane Sex, de quem eu falei no início, que é uma das grandes estudiosas da autora aqui no Brasil e que organizou alguns cursos, né, eu fiz um curso com ela que foi maravilhoso e que me deu uma boa base, né, para fazer leituras mais acuradas, análises mais, digamos assim, profundas da obra e que eu indico também um livro maravilhoso. E para concluir a nossa apresentação aqui, não sei se a conversa também, tem só uma citação que é do Franto Malha, da Helena Ferranti, que ela diz assim, Sou alguém que escreve apenas quando tem vontade e publica quando não se envergonha demais do resultado. Meu Deus, imagine se fosse mais alguma coisa, né? É. Eu espero que ela continue tendo vontade, né, bastante vontade, porque as obras que ela escreve são maravilhosas. Ela lançou um ano passado, que também é teórico, mas que ainda não foi traduzido para o português. Estou aguardando esse livro. E é isso. Maravilhas. Obrigada, Gleida, muito obrigada. Olha, eu quero dizer o que a Cátia disse, né, assim, olha, lembrando que estava de plantão, uma vez o filho dela ligou, perguntou, você ainda lembra de mim e minha irmã? Ela tinha três empregos na época e a Juliana Holanda é a moça das canetas, não é? Ela disse assim. Não, a das canetas é outra. A Juliana é que foi minha aluna. E ela tem um bebê pequeno latim. A das canetas é a germana, Paula. Então, a Juliana disse assim, ó, quando a Gleida falou das avós cuidarem dos netos, eu lembrei do livro 40 Dias, da Maria Valéria Rezende. Lembrando, né, gente, assim, claro, avós vão ter, em geral, muito prazer de estar com seus netos, mas é como, quando, por quanto tempo, em que condição, vem se escolhendo ou não. Elas vão se escolher, né, que não seja uma imposição. Uma imposição, exatamente. Então, gente, olha, muito obrigada a todo mundo que veio aqui e que veio nesse lugar que não se desfaz, assim, se desfaz essa cadeia de sintonia sincronizada ao mesmo tempo. Mas, envie esse programa para as pessoas que vocês gostam, envie esse programa para pais e mães, futuros papais e mamães, ou não, né, pessoas também que, enfim, que queiram entrar em contato com obras de literatura que têm a ver com a nossa vida, que mãe todo mundo tem ou teve, conhecendo ou não. É impressionante, né? Então, é um tema muito, muito, muito relevante. Eu queria, inclusive, deixar registrado, porque, assim, é tão delicado para algumas pessoas, algumas escolas, não tem mais dia das mães ou dos pais, é o dia da família, né? Porque, assim, tem crianças que não têm mãe, tem crianças que não têm pai, tem crianças que têm dois pais, eu tenho duas mães, tem avós, tem tios, então, isso não abarca. É legal pensar na maternidade para além do Brasil. A gente, a pandemia não passou, né? E tem todo um contingente de crianças que ficaram órfãos, de mães, de pais, de avós, né? Que foram vítimas da COVID, né? Sim, sim. filhos de um tempo, filhas de um tempo, mas que coisa. Olha, e eu quero agradecer também à Gleida, que veio aqui com toda a sua brilhante presença. Ah, foi tão bom te ouvir, Gleida, sempre foi, muito bom te ouvir, sobretudo, passando do Tiririca a Estendara. Para falar desse tema. Muito rodômico. Eu, Fernanda, eu queria agradecer o convite, eu fiquei muito feliz quando você me convidou para conversar sobre a Ferranti, que, como eu disse, é uma escritora que eu gosto muito, e até então não tinha tido a oportunidade de falar sobre ela, apresentar um trabalho sobre ela, e eu acho que isso destampou, assim, um caldeirão, acho que me desmarginou agora. Que maravilha! É isso, que seja bom para todo mundo. Pode continuar depois. agradeço demais a Bessie, para quem ainda não conhece, para quem ainda não visitou. Vou mostrar como é que está aqui ao redor, a galera que estava ali estudando saiu, lá do outro lado está o pessoal do Obras Gerais, enfim, está dubladinho hoje. Pois é, para as mamães que querem estudar, podem ir com seus filhos, tem espaço para as crianças, espaço para as mamães. Sim, ah, legal, falar disso, pessoas que têm filhos, se liguem com quem está ao seu redor, que pode trazer as crianças, entendeu? E pessoas que não são mães, e que não são pais, se liguem, existe ao seu redor mães sobrecarregadas, então, assim, se disponha a trazer as crianças para cá, não precisa ser mãe para trazer a criança. E ao invés de dar pitacos, ficar enchei os trabalhos, se disponha, se coloque à disposição e pergunte, eu posso te ajudar de alguma forma? Exato, e é tão bacana ver, porque quando alguém vem com uma criança para a biblioteca, nesse caso, a mãe que está sobrecarregada tem tempo para ela, a pessoa que traz a criança curte o espaço infantil de outro jeito, que é com uma criança, e a criança em si, a gente não precisa falar, ela vai curtir sempre. Exatamente, é um lugar maravilhoso, gente, visite, se a Fernanda estiver por aí, dê um alô para a Fernanda. Isso, com frequência estou aqui. Pois, quero agradecer também ao Tyson, à Vitória, ao Vinícius, a toda a nossa equipe de comunicação, Uli Batista, Amanda Bessa, e Ivi, que está de férias, mas deixo beijos e abraços, sintam-se abraçados. Obrigada, gente, obrigada pelo convite, um beijo para todo mundo da biblioteca, agradeço o apoio dos intérpretes, do Vinícius, foi muito legal. E todo mundo que participou aqui. Todo mundo que participou, minhas alunas, amigas, as alunas que participam dos meus grupos, agradeço demais a participação de vocês, um grande beijo para todos. Vamos aprendendo juntos, hein? Beijo, tchau. Beijo. Agora o Vinícius